Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Estamos começando o vídeo de hoje aqui com o Mickey Triste, Mickey tá triste? Tá triste, Mickey? Tá triste? Então galera, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Uma coisa muito interessante porque eu vou estar reformando o meu estúdio, beleza? Então vamos lá mano, vamos começar esse daily vlog aqui no canal É um estilo daily vlog hoje, então Vou ver aqui, eu vou tentar virar a câmera pra mim, não sei se vai focar em mim, mas beleza, acho que sim Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês o meu estúdio que eu estou usando pra gravar agora E que vai passar por muitas reformas, mano, vai ficar muito top, vai ficar muito top mesmo E eu acabei gastando um dinheiro bem grande, assim, um dinheiro bem pesado pra montar o estúdio, comprar tudo E eu vou botar espuma acústica na parede, vai ter mesa nova pro escritório, eu vou comprar um computador novo daqui a um tempo Então vai ficar bem bacana Mandei pegando um dinheiro do YouTube, tá? Foi um bom dinheiro, assim, que me ajudou muito Porque esse ano de 2020 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro no YouTube de todos os anos Então acabei juntando um pouco de dinheiro pra comprar as coisas pro novo estúdio Vou estar mostrando tudo pra vocês Então se você tá assistindo esse vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá, vamos lá pro quarto mostrar o estúdio, beleza? Então vamos lá, mano Tô caminhando aqui na sala Eita, mano, quase derrubei aqui Deixa eu ajeitar aqui, senão minha mãe fica... Fica maluca comigo Acho que tá bonito assim, né, mano? Olha os emojis ali Mas enfim, mano, deixa eu entrar no meu quarto Beleza, chegamos no estúdio, mano, olha só Tá bem bagunçado, né, galera? Aqui, ó, minha mesa A mesa que eu uso pra gravar, né? Porque... Opa, deixa eu ver Eu achei que eu não tava gravando, mano Mas enfim Aqui a mesa que eu uso pra gravar os unboxings, né, ó Tem as plaquinhas no YouTube Mano, é tudo de madeira, é bem simples, tá a casa Porém, mano, vocês não vão acreditar como isso aqui vai ficar Vai ficar muito top Aqui tem os quadros que eu uso Na hora de gravar algum unboxing Beleza, aqui é a mesa, né? Que eu abro os pacotes Quando eu compro alguma coisa da China Tá bem bagunçado, tá? As coisas que eu compro da China Chega tudo pra mim E aqui tá o iPhone também que chegou Da Shopee, né? Bem bonito até E tá tudo aqui, galera Aqui é a mesa Deixa eu ver se eu consigo focar mais de longe pra vocês Terem uma noção Aqui é a mesa que eu gravo Os unboxings, certo? E olha só, galera Esse chão aqui é de madeira, tá? Deixa eu gravar mais perto pra vocês Olha O chão tá bem feinho, tá? Mas É tudo muito humilde, tá, galera? Tudo muito humilde Eu comprei um tapete bem legal Pra fechar essa parte de madeira aqui, ó E aqui onde tem um pouco de infiltração, mano Olha só, mano Aqui, tá vendo? Isso aqui vai ficar pura espuma acústica, mano Essa parede aqui também Vai virar espuma acústica Pretendo fechar tudo, ó Aqui tá o PC, né? Onde eu edito os vídeos e tudo mais E vai mudar tudo, galera Vai mudar bastante coisa, olha só Essa mesa aqui vai sair Vai pro quarto do meu irmão Comprei uma mesa nova Que eu esqueci até de gravar Vou mostrar pra vocês Ela tá aqui no canto Olha ali, mano Não sei se vai pegar, mano Ali tá a mesa, ó Logo eu vou lá gravar pra vocês Porque eu comprei uma mesa nova também E tem aqui uma coisa que me ajuda muito Que é a softbox Deixa eu gravar mais de longe Essas duas softboxes São as luminárias, né? Do canal Que dão iluminação pros vídeos Ajuda demais Gastei um bom dinheiro com isso também Custou caro demais, mano E aqui tá O bonsai que chegou da Wish, né? É uma florzinha artificial Pra decoração Achei bem bonito também Vou usar na mesa nova Que eu vou tá mostrando já já pra vocês Então vai mudar muita coisa, galera Vou fechar essa parede toda De espuma acústica A mesa nova vai ficar aqui no canto Porque a mesa nova faz um L Ela vai pegar um pouco daquela parede E um pouco dessa Pretendo fechar tudo de espuma acústica, tá? Pra melhorar a acústica, né? Melhorar o áudio dos vídeos E eu vou começar a gravar um conteúdo Um pouco diferente também Claro, não vou fugir do conteúdo Que eu tô gravando Que é coisas da China Mas enfim Aqui tá meu caderno Que eu anoto as ideias dos vídeos Então tá aqui, mano O quarto é bem humilde Assim que é onde tudo acontece Onde eu gravo meus vídeos E mano, vai ter uma transformação incrível Nesse quarto Que no caso hoje é meu estúdio Vou fazer bastante coisa nele Vai ficar bem legal Então tá aqui, ó Vou agora lá gravar pra vocês A nova mesa do escritório aqui Nosso home studio no caso, né? Comprei um microfone também Microfone muito top Pra gravar esse microfone Que eu não estou mais usando Esse microfone eu vou dar pro meu irmão Não sei se tá focando aqui Foca Beleza, focou Esse microfone eu vou dar pro meu irmão Não vou mais usar Comprei aqueles microfones Que tem pedestal, sabe? Que a maioria dos youtubers tem Um microfone de youtuber, né? Um condensador Não lembro mais o modelo Mas acho que é... Não sei Esqueci Mas enfim, mano Tá aqui Beleza, o estúdio vai mudar muita coisa Vai ficar bem legal Então, mano Não sei se tá focando aqui A câmera às vezes não foca direito Mas enfim Vou tá mostrando pra vocês agora ali fora A nova mesa do escritório Que é um L, né? No caso tá desmontado Tem que montar ainda Então vai ter bastante coisa legal, né? Deixa eu virar a câmera aqui É tudo sem cortes hoje, mano Vou tentar não cortar esse vídeo aqui Gravar tudo sem cortes pra vocês Então vamos lá Tô gravando minhas pernas aqui, né? Meio louco Então Deixa eu abrir aqui Olha, galera É isso aqui, ó Essa aqui é a nova mesa Que eu vou usar lá no quarto Então é uma mesa muito bonita Tá nova, né, mano? Eu paguei 300 reais nela É uma mesa usada, tá? O cara queria 400 reais nela Consegui um desconto, né? Ele ainda trouxe pra mim Até aqui em casa Então Consegui um bom desconto, né? De 100 reais de desconto nela Vai ficar bem legal lá no quarto É uma mesa que faz um L Vai ser bem útil Pra botar o PC novo Organizar minhas coisas Tem as gavetas também Eu posso guardar aqui Não preciso mais colocar as coisas da China Em cima da mesa branca Que ocupa muito espaço A mesa dos unboxings, né? Então eu vou guardar, ajeitar Organizar tudo nas gavetas, né? Sem fazer muita bagunça também Então é isso aí, galera Esse aqui é o vídeo Não tenho muito o que falar Então espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Em breve o estúdio vai estar pronto Vou gravar tudo pra vocês Como é que o estúdio vai ficar Como eu vou montar o estúdio E tudo mais Então Daqui uns dias Vai ter vídeo no canal, né? Montando o estúdio novo Que vai ficar muito top Então Deixa o like nesse vídeo Se vemos Até o próximo vídeo Então Tamo junto Dá o like aí Se inscreve, beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!